O carnaval acabou, mas fica a pergunta. Com o fim da festa, o que fazem os bonecos de Olinda? O que comem? Como coçam o loló? Acompanhe agora a vida dos bonecos de Olinda depois do carnaval. Acompanhe agora a vida dos bonecos. Acompanhe agora a vida dos bonecos. O que você necessitaria é lavar meu rosto? Tô lá fora. Vamos tomar um cafezinho da manhã e vambora. Cuidado só aqui, tem que passar direto. Tem que ter só confiança. Cuidado com a cabeça, é confiança sim. Isso, é confiança sim. Vai no que, moleque? Eu acho que eu vou naquele ovo. Não me dou muito bem com leite. Espera aí, mano. Aí eu fiz o bagulho no meu capricho, Joyce. Me perdoe, Joyce. Eu estou... Opa, o que é isso? Onde estão as menininhas? Menininhas. Oh, oh, baby. Tinha filha, 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 filha. Uh, uh, uh. Olha a mãozinha. Ó. Opa, faço a minha própria... Tinha filha, 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 filha. Tinha filha, 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 filha. Capas. Isso é muito. E Cristo. De Labismark. Maria. Opa, errei as bolas. Vinte. Pega essa. Meu Deus do céu. Opa, errei as bolas. E aí Opa, errei as bolas. E aí Opa, errei as bolas. É tranquilo. Não dá, cara. Não dá, não dá, não dá, Edu. O... 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 Bobu, não dá pra fazer isso aqui não. Transcrição e Legendas Pedro Negri